Bom dia a todos e todas, nessa manhã de terça-feira. Bom dia, gostaria de agradecer a presença de todos os alunos aqui da FND, também meus cumprimentos ao professor Bolonha, aqui presente. E hoje estamos aqui no nosso simpósio Letácea, recebendo a professora Larissa Clare. A professora Larissa é mestre e doutora em processo civil, professora da Cândido Mendes, sem dúvida nenhuma, uma das grandes juristas do processo civil da nova geração. Então, gostaria de agradecer o convite da professora Larissa por estar hoje aqui conosco. E passo a palavra, então, à professora Larissa, falando sobre uma releitura das ondas renovatórias de acesso à justiça. Bom dia a todos, gostaria de começar agradecendo a equipe do Letácea pela organização do evento e pelo convite. Cumprimentar o professor Carlos Bolonha, agradecer em especial à Maíra, também, que me formulou diretamente o convite e, já tratando do tema, eu vou abordar um pouquinho de uma releitura das ondas renovatórias de acesso à justiça. Como a Maíra já me apresentou, eu sou doutora e mestre em Direito pela Universidade Itácio de Sá, sou professora da Universidade Cândido Mendes. E por que que, começando pela escolha do tema, tá? A obra Acesso à Justiça é uma questão que é uma preocupação constante ao longo da história da humanidade. O acesso à justiça já vinha sendo discutido ao longo de muitos anos. Mas um grande marco desse tema foi a obra do Mauro Capelletti, do Brian Garf e do Nicolo Trocker. Essa obra, ela foi fruto de um conjunto de pesquisas, de um conjunto de estudos de diversos países, ou pesquisadores em diversos países, levantando como é que estava a questão do acesso à justiça. E essa obra, o resultado dela foi divulgado há pouco mais de 40 anos. Foi divulgado em 1974, 1975, em todo o mundo. O conjunto completo da pesquisa, ela consistia em vários volumes. Só que aqui no Brasil, nós só tivemos traduzido o último volume para o português. Aqui no Brasil, a obra Acesso à Justiça consta de um único volume, traduzido pela mista aposentada já, Ellen Grace. E, na verdade, o que a gente tem acesso no Brasil foram só as conclusões da pesquisa. A pesquisa toda, todo o mecanismo de estudo, tudo que foi levantado, acabou se perdendo no momento da tradução em português. Não foi traduzido. Você só acha em alemão, você só acha em inglês em outros idiomas. E por que a relevância do tema? Porque nessa época, já se constataram algumas barreiras para o acesso à justiça. E não lendo o acesso à justiça apenas ao Poder Judiciário. Vocês que são estudantes de Direito, que entraram na Faculdade de Direito, geralmente, primeiro, a maior parte do contato que a gente tem na faculdade é pensando em relação ao Judiciário. Mas o tema acesso à justiça é um tema muito mais amplo, se refere a uma solução adequada do conflito, que pode passar pelo Judiciário, mas não apenas estritamente pelo Poder Judiciário. E nessa época, na época da pesquisa, que começou na década de 60, na década de 70, o resultado é que só foi divulgado em 74, 75, já foram levantadas diversas barreiras para o acesso à justiça, que foram traduzidas através de três ondas renovatórias, que foram, na verdade, revertidas através de três ondas renovatórias, cada uma identificando um problema diferente e propondo, trazendo algumas possibilidades de solução. Fato, porém, é que mais de 40 anos depois, ou melhor, pouco mais de 40 anos depois desses estudos, pouco mais de 40 anos depois que esses problemas já foram constatados, se a gente examinar a realidade hoje, sobretudo a parte do nosso país, sobretudo a parte do Brasil, a gente vai ver que nem todos esses problemas foram realizados. Muitas décadas depois, os problemas persistem, os nossos entraves, as nossas barreiras continuam. Então, a partir desse estudo, a partir da obra de acesso à justiça do Mauro Capelletti, do Brian Garf e do Nicolo Trocker, é que eu pretendo abordar alguns problemas que a gente ainda tem hoje no acesso à justiça, não estritamente associados ao acesso ao poder judiciário, mas acesso a uma ordem jurídica justa, a uma forma de solução desse conflito. E só para começar a contextualizar, o que deu origem, os estudos que deram origem a essa obra de acesso à justiça, que a gente só tem o último volume traduzido, que são as conclusões que foram traduzidas para o português e disponibilizadas aqui no Brasil, na verdade, foi o Projeto Florença, um projeto que reuniu estudiosos de diversos países do mundo para levantar a situação do seu país, como é que funcionava o acesso à justiça e quais as barreiras, quais as dificuldades encontradas. E, a partir dele, foram difundidas três ondas. A primeira onda, renovatória, relacionada à assistência jurídica gratuita, relacionada às barreiras econômicas de acesso à justiça, aos entraves que os hipossuficientes encontram para a solução de conflitos. E aí, ainda lida de uma forma associada ao poder judiciário. A segunda onda, relacionada aos direitos difusos, propriamente as questões, principalmente as questões de direito ambiental e também trazidas para algumas questões consumeristas, o desconhecimento de alguns direitos que vão além dos indivíduos. E, por fim, a terceira onda, que seria realmente um enfoque da justiça, não só do aperfeiçoamento do procedimento do poder judiciário, como também de outras formas de acesso à justiça, inclusive dos profissionais do direito. Nenhuma releitura, muitos autores já fizeram releituras dessa obra. Por exemplo, você acha várias obras hoje, no Brasil, com título de acesso à justiça, ou que tenham essa expressão ao longo do seu título. Basta citar a obra do professor Rodolfo de Camargo Mancuso, a obra do professor Paulo César Peiro Carneiro, que trazem também algumas questões relacionadas a esses entraves. E há autores ainda que pontuam novas ondas de acesso à justiça. Mas o que é realmente assustador é que há mais de 40 anos da constatação do problema, aqui no Brasil, e assim como em diversos outros países, nós ainda temos muitos desses entraves. Mais de 40 anos, as nossas barreiras, ainda que, em alguma medida, elas ainda permanecem, ainda que, com algum desenvolvimento do tema, ainda há problemas, ainda há entraves, as barreiras permanecem. E é isso que a gente pretende abordar. Na primeira onda renovatória, a primeira coisa que se pensou foi na questão dos custos, nos custos e nas despesas processuais, as dificuldades de estar em juízo. Estar em juízo era caro. Isso, na década de 70, já havia se constatado que estar em juízo tinha um custo muito levado. Tanto o custo de um profissional para patrocinar a sua causa, como o custo do próprio poder judiciário. Na época, por exemplo, eles levantaram que, na Alemanha, se a causa tivesse um valor de 100 dólares, na época do projeto, se a causa tivesse um valor estimado de 150 dólares na época do projeto, o seu gasto ia ser mais ou menos de 100 dólares de custos e despesas. Se a causa tivesse um valor de 5 mil dólares, o seu gasto ia ser mais ou menos de 4.200 dólares. Muitas vezes, principalmente, nas causas de menor valor, quando as pretensões envolviam um valor pequeno, os gastos eram extremamente altos e praticamente inviabilizavam essa questão. Você, muitas vezes, tinha o direito, mas o que você ia gastar para tutelá-lo, os custos que você ia ter para buscar a proteção desse direito, acabavam, de certa forma, desanimando, impedindo que você fosse além, porque ia representar quase tudo o que você ganharia ao final, depois de tanto tempo no poder judiciário. E aí, fora isso, além dos próprios custos, custos, existia já a questão da assistência jurídica gratuita, existia, mas você tinha poucos profissionais voltados para a assistência jurídica gratuita. Em geral, eram os profissionais que ficavam longe dos grandes centros. Em geral, mesmo os grandes escritórios, quando eles colocavam, quando disponibilizavam a assistência jurídica gratuita na época do projeto, eles não disponibilizavam os profissionais mais bem preparados. Eles não se preocupavam com a qualificação da equipe que ia fazer a assistência jurídica gratuita. Eles se preocupavam com a qualificação da equipe que iria atuar mediante honorários, mas não no sistema de pró-bono. E aí, o que acontece? A primeira onda renovatória se preocupou com os custos. É claro que as barreiras pelo acesso à justiça, elas não representam só e apenas os custos. Você também tem a barreira da distância, se deslocar até o poder judiciário, nem sempre você está perto dele. Imagina que muitas vezes você vai dizer, olha, mas o advogado acompanha o processo. O advogado acompanha o processo, mas você tem audiências. Você tem a questão de você, você pode precisar estar presente para uma audiência. E dependendo da distância, isso acaba sendo mais complicado. O tempo. Se você trabalha o dia todo, você ter uma audiência, você ter que fazer alguma coisa, você ter que parar para comparecer, também é uma barreira. Fora o tempo que aquele processo vai demorar. Imagina que você hoje tem o seu direito violado, o valor é pequeno, o seu gasto já vai ser enorme, e você vai ter uma resposta daqui a três anos. Enquanto isso, você está aguardando, você está aguardando, você está aguardando, você se sente mais uma vez lesado, tem que esperar tudo isso para ter aquela reparação. Sendo que quando tiver reparação, o que você já gastou, na verdade você não vai ficar com aquele valor todo que foi lesado. E isso muitas vezes acabava afastando as pessoas dessa busca pela reparação e pela concretização dos direitos. A primeira onda renovatória, ela focou, portanto, nessa questão dos custos. Mas nos custos do Poder Judiciário, nos custos econômicos, e nos custos dos profissionais que atuariam nessa pretensão do Poder Judiciário, levando essa pretensão ao Poder Judiciário. Tempos depois, alguma coisa mudou, alguma coisa mudou. Especialmente se a gente olhar sobre a lógica do nosso país, no Brasil, por exemplo, a lei de gratuidade de justiça, a lei 1060, em 1950 você já veio tratando de gratuidade de justiça. No Rio de Janeiro você tem uma Defensoria Pública bem preparada, o que talvez não seja a realidade de todo o país, aliás, não é. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro é bem estruturada, mas nem em todo o país você tem uma Defensoria Pública capaz de atender a toda a demanda. E a gente está falando isso hoje, em 2017. A lei 1060 de 50 no Brasil já trouxe algumas conquistas em relação à assistência jurídica gratuita, em relação àquele que não pode arcar com os custos. É certo que outras barreiras, como a barreira do tempo que o processo leva no Poder Judiciário, a barreira da dificuldade de acesso geográfico ao Poder Judiciário, essas barreiras, elas não foram resolvidas, não foram solucionadas pela legislação. Mas a barreira econômica, sim, de certa forma, ela já trouxe a possibilidade de pleitear a justiça gratuita, de pleitear a gratuidade de justiça, não arcar com as custas. Sendo que esse sistema foi ainda aperfeiçoado com o advento do Código de Processo Civil de 2015. A lei 1060 de 50, ela teve diversos de seus artigos revogados, alguns ainda permaneceram em vigor, mas o Código de Processo Civil de 2015, a partir do artigo 98, ele disciplinou a justiça gratuita. E mais ainda, ele não disciplinou a justiça gratuita apenas no sistema. Ou eu tenho justiça gratuita, ou eu não tenho justiça gratuita. Se eu não tenho condições de arcar com os custos do Poder Judiciário, eu posso pleitear a justiça gratuita. Só que eu posso pleitear a justiça gratuita para todos os atos processuais, eu realmente não tenho condições de arcar com nada, mas às vezes eu até tenho condições de arcar com alguma coisa, mas determinados atos eu não tenho. Imagina, eu tenho condições de pagar as custos para julizamento de uma demanda, elas não são tão altas, elas cabem no meu orçamento familiar. Mas, em compensação, se tiver uma perícia no meu caso, vai ser muito mais caro para arcar com os custos de um perito. E eu não teria condições de pagar uma perícia. Pelo sistema do Código de Processo Civil de 2015, eu posso pagar as custas, eu posso ter a gratuidade em relação a todos os atos processuais, eu posso ter a gratuidade para a prática de alguns atos processuais, eu arco com aqueles que eu tenho condições, mas os que eu não tiver condições, eu tenho a gratuidade ali de justiça em relação a eles, posso pedir a gratuidade para o ato, eu posso pedir que o magistrado reduza o valor dos atos, eu posso pagar alguma coisa, mas eu não posso pagar aquele valor inteiro, eu posso pedir a redução, ou eu posso pedir o parcelamento, talvez parcelando, aos poucos eu tenho condições de pagar. Isso, de certa forma, já ajuda a remover a barreira econômica. Mas, mesmo assim, isso não significa que o nosso problema esteja resolvido, até porque você tem uma divergência muito grande em relação a gratuidade de justiça, se bastaria a mera afirmação de pobreza, a mera afirmação de que eu não tenho condições de arcar com as custas, ou se eu tenho que trazer os comprovantes. Muita gente só junta no processo a mera declaração. E há quem entenda, há no Poder Judiciário o entendimento de que eu preciso juntar os comprovantes. Imagina, eu trago a declaração, mas eu não trago meus rendimentos. Será que se eu tenho um rendimento elevado, necessariamente eu não seria beneficiado da justiça gratuita? Qual seria o parâmetro, se eu preciso juntar meus rendimentos, qual seria o parâmetro ou não? Seria o parâmetro da isenção do imposto de renda? Será que se eu não sou isento, mas pago uma faixa intermediária, eu não poderia também ter uma justiça gratuita, ou pelo menos ter a redução dos custos de um ato processual? Você ainda tem hoje, mesmo com essas possibilidades, a Lei nº 1060 de 50, trazendo a gratuidade de justiça, depois do advento do Código de Processo Civil de 2015, que tratou do tema, trazendo a possibilidade de gratuidade de justiça para todo o processo, em relação apenas a alguns atos processuais, de redução das custas ou de parcelamento, você ainda tem alguns embates em relação ao entendimento. Será que, então, quando eu vou ajuizar uma ação, basta juntar a mera declaração, tenho que juntar a minha declaração e o contra-cheque, qual será o entendimento do juiz? Será que o meu contra-cheque é suficiente para fazer juiz ao benefício? Ou será que eu tenho que juntar mais alguma coisa? É isenção do imposto de renda? Será que o entendimento que a Defensoria Pública da União, por exemplo, há algum tempo, ela tinha uma resolução que dizia que ela só atenderia quem tivesse com rendimentos até três salários mínimos? Depois, esse ano, essa resolução foi modificada e veio uma nova resolução dizendo que ela só atende quem ganha até dois mil reais por mês, quem apresenta um contra-cheque de até dois mil reais por mês. Será que esse valor... Então, qual será o parâmetro? É isenção? É dois mil reais? É três salários mínimos? O que eu devo juntar para fazer juiz à gratuidade de justiça? Se eu ganho mais, será que eu tenho que juntar todas as minhas despesas para fazer juiz? Parece que sim. Mas será que eu vou ter que juntar todas as minhas despesas, por todas as minhas despesas no alto, até a parte contrária, ter acesso a isso, para demonstrar para o juiz que eu realmente só não posso pagar com aquelas custas? O fato é que a barreira econômica, a barreira econômica sempre foi uma dificuldade desde que constatava no projeto Florença na década de 70. O avanço foi legislativo, mas a gente ainda tem aqui algumas questões relacionadas aos custos. É fato que em termos de legislação, aqui no Brasil principalmente, até porque a nossa legislação é bem avançada se comparada a alguns países, nós temos várias conquistas em termos da primeira ONU renovatória quanto à assistência jurídica gratuita. O problema é a implementação disso na prática. Na prática, o que eu junto, o que eu preciso, qual é o limite? Somado a isso, a gente ainda tem a questão dos profissionais que atuarão. Se eu achar um advogado que me patrocine gratuitamente, ótimo. E na defensoria pública? A nossa defensoria pública aqui no Rio de Janeiro, ela está estruturada. A defensoria pública da União, em termos de federal, já tem aí uma quantidade menor de profissionais. Tanto que eles reduziram o limite para atendimento de três salários mínimos para dois mil reais, até de uma certa forma para poder atender aqueles que buscam. As lesões são cada vez mais frequentes. Os assistidos, quem vai procurar a defensoria, é uma quantidade cada vez maior. Para dar vazão com os profissionais que têm, eles reduziram. Então, a defensoria da União são profissionais extremamente qualificados, que foram aprovados num concurso difícil, que são qualificados para atender. Mas, em termos de Brasil, a gente não tem profissionais suficientes para dar vazão a esse atendimento. A defensoria pública do Rio, ela já é melhor estruturada, mas também não é uma realidade nacional. Tem diversos estados que a defensoria é extremamente recente. São Paulo, até bem pouco tempo, só tinha defensor público atuando na capital. São Paulo, que é um estado grande, não tinha defensoria pública no atendimento do interior. E, fora isso, os advogados que atuam pro bono, que atuam gratuitamente, muitas vezes acabam atuando em convênio com a AB. Mas quem fica responsável pelo controle desses profissionais é a AB diretamente. O assistindo, ele não sabe, diretamente a ficha daquele profissional, o conhecimento dele. Você está confiando que aquele profissional seja qualificado para o seu direito, para o que você pretende. Mas, de certa forma, ainda há muita dificuldade quando você precisa de um profissional para atender gratuitamente. Quem pode pagar, procura os melhores escritórios. Mas e você que não pode pagar? Como fica? De certa forma, quando você vai a um embate no Poder Judiciário, quando você está num litígio no Poder Judiciário, você vai sentir essa dificuldade maior ainda se a outra parte for um litigante habitual. O que é chamado de litigante habitual? Aquele que é réu em diversas demandas, que tem diversas demandas em face dele no Poder Judiciário, que está acostumado com litígio. Não é a primeira questão que ele está enfrentando. Ele já enfrentou vários processos. Ele já tem o escritório fixo. Ele já conhece a estrutura do Poder Judiciário. Ele já conhece como é que funciona. Ele já teve processos naquela vara antes. Ele já sabe quem é o juiz. Ele já conhece o entendimento. E você que não tinha condições, passa por todas essas barreiras. De certa forma, embora a gente tenha tido um avanço legislativo, a gente ainda tem dificuldade de implementação do acesso à justiça por exemplo o suficiente. Isso tratando da barreira econômica. Quando a gente trata de outras barreiras, da questão do tempo, por exemplo, só para você ter uma ideia, em 2014, em termos de juizados especiais, que seriam juizados especiais, o CNJ fez um levantamento que quando você ajuiza uma ação no juizado especial até você receber o seu direito, eu não estou dizendo de você ter uma sentença dizendo que você tem o direito. Eu estou falando daquela condenação ser efetivada, de você ter o seu direito reparado. Na região sudeste demorava três anos. Na região nordeste estava demorando cinco. Isso num juizado especial. Uma coisa, uma questão, uma causa de baixo valor agregado. Imagina você esperar tudo isso para ter essa resposta. Então, além de você ter que procurar um profissional, além de você aguardar, outras barreiras ainda permanecem. De certa forma, mais de 40 anos depois, se a gente tem o que comemorar no plano da teoria, na prática, de fato, a questão melhorou. Mas a gente ainda tem muito a avançar. Em termos de segunda onda renovatória, foram reconhecidos que havia direitos para além do indivíduo. Focou-se principalmente na questão ambiental e na questão do direito consumidor. A gente não podia pensar o processo entre um autor e um réu apenas, ou entre alguns autores e alguns réus, pensando na estrutura de um litio de consórcio. Havia direitos que precisavam de atenção, que precisavam serem reconhecidos. E aí, primeiro, eles focaram nos direitos difusos relacionados ao meio ambiente e depois eles foram para os direitos coletivos em geral. De fato, hoje, esses direitos no Brasil já ganharam alguma atenção. Você pode estar começando a faculdade de direito, mas você já ouviu falar em direito ambiental. Você provavelmente acompanhou, pelo menos pela televisão, algumas notícias sobre a tragédia de Mariana. Você acompanhou algumas questões. Você sabe, enquanto consumidor, mesmo antes de ingressar na faculdade de direito, que você tem alguns direitos, ainda que você não saiba a todos e como efetivá-los. A questão da segunda onda renovatória relacionada aos direitos para além do indivíduo, aos direitos coletivos em geral, de certa forma, hoje há o reconhecimento que esses direitos existem. Mas o problema ainda significa a implementação. Por quê? Porque se hoje você tem o Ministério Público atuante na tutela desses direitos, você tem associações, você tem a própria Defensoria Pública, que em 2014 ganhou a previsão constitucional de atuação também na tutela coletiva, já tinha a previsão legal, mas com a emenda constitucional 80 de 2014 ganhou a previsão legal, você tem, porém, algumas dificuldades processuais nisso. É muito discutido, alguns institutos de direito processual no âmbito do direito nesses direitos coletivos da segunda onda renovatória. Por exemplo, o Ministério Público poderia atuar quando se tratasse de direitos humanais homogêneos? Só para você ter uma ideia, desde 2009, está parado no Supremo Tribunal Federal? Parado por quê? Porque há muitos processos em pauta no Supremo e ele ainda não foi apreciado. Uma repercussão geral que o Supremo admitiu, se o Ministério Público poderia fornecer medicamentos, poderia pleitear o fornecimento de medicamentos para portadores do vírus HIV. A gente reconhece direitos para além do indivíduo, mas na hora de implementar o Ministério Público vai ao Poder Judiciário pleiteando que seja fornecido medicamento para todos os portadores do vírus da AIDS. O Judiciário simplesmente extinguiu o processo dizendo que o Ministério Público não era legitimado para isso. Isso foi bater no Supremo. Desde 2009, a gente não tem uma resposta. desde 2009, ainda está se aguardando uma resposta. Se essa demanda deve prosseguir ou não. Esse processo, de fato, deve ser extinto. O Ministério Público deve atuar ou não. A gente tem questionamentos sobre os limites do trânsito em julgado. Trânsito em julgado, quais serão os limites da coisa julgada. Vai afetar quem? Por exemplo, se é uma associação, uma associação vai a juízo tutelar os direitos. A Constituição diz que ela deve atutelar o direito dos seus associados, dos seus filiados. Ok. Mas se ela faz isso, só estaria beneficiado quem estivesse associado na lista que ela informa. A associação, quando uma ajuiza uma ação, pelo entendimento, hoje, ela tem que fornecer uma lista dos seus associados. Só se beneficia quem está nessa lista. Agora, eu ainda tenho que residir no âmbito, no domicílio do órgão prolator da decisão, se ela ajuiza aqui no Rio de Janeiro, no Fora da Capital. Eu tenho que residir aqui no Rio de Janeiro ou se eu sou associado e resido fora, eu posso me beneficiar se eu constei nessa lista. Várias questões, já não eram tão recentes, mas várias decisões ainda sobre direito coletivo, sobre direitos além do indivíduo, foram e continuam sendo feitas pelo Poder Judiciário ao longo dos anos e recentemente, esse ano, mesmo o Supremo disse que no caso de uma associação só se beneficia quem for associado na lista que a associação forneça quando ajuiza a ação. Então, quando a associação ajuiza uma ação, ela tem que fornecer a lista dos associados. E não basta isso, o associado tem que residir no âmbito do domicílio do órgão prolator da decisão. Se está aqui no Rio de Janeiro, ele teria que residir no Rio de Janeiro. Agora, pensa uma coisa, se você tem uma ação individual, se você vai sozinha ao Poder Judiciário. Você, por exemplo, faz um divórcio. O juiz dá uma sentença que você está divorciada no divórcio litigioso. Nesse momento, você só está divorciado no seu estado ou você está divorciado no país inteiro? Então, por que? Porque quando a associação vai a juízo, o que ela pleiteia em juízo só vai valer para aqueles associados que estão naquele local. Então, quer dizer que se você é associado mas está em outro local, não reside no âmbito do órgão prolator da decisão, reside em São Paulo, mas é associado, você não seria beneficiado por isso? Embora a gente reconheça direitos para a lei do indivíduo, a gente ainda encontra diversas entraves processuais quando a gente leva esses direitos ao Poder Judiciário. Basta lembrar, por exemplo, que no caso de Mariana também, falando da questão ambiental, que foi uma das primeiras questões abordadas no projeto, até se definir qual seria o juízo competente, meses se passaram, meses se passaram. O Ministério Público quando ajuizou a ação, já surgiu uma discussão de qual seria o juízo competente, onde deveria se processar aquela reparação de dano ambiental de Mariana. Meses se passaram. Enquanto isso, o que as pessoas estão aguardando? A reparação e o meio ambiente. Está lá, e os danos ainda não foram reparados. Então, embora você tenha ao longo desses pouco mais de 40 anos, uma evolução em termos de reconhecimento do direito, esses novos direitos reconhecidos, que agora não são mais novos, mas esses direitos que na década de 70 eles não eram visualizados e que agora eles são visualizados, são conhecidos da sociedade, eles ainda enfrentam dificuldade de implementação, como ser implementado, sobretudo por barreiras processuais, sobretudo por questões que acabam se revelando verdadeiros entraves para efetivar esses direitos que são já de conhecimento, que são divulgados e outros mais para serem efetivados e enfrentam diversos entraves. Em relação à segunda onda renovatória, ainda é preciso pensar principalmente como tratar o processo quando a gente está falando de direitos para além de um indivíduo. Não é um autor e um réu não são poucos autores ou alguns autores e alguns réus. Mas quando a gente como pensar o direito processual para além de um indivíduo, de fato, há regulamentação legal para isso. Mas, na prática, isso existe barra em diversas dificuldades para efetivação. Ok, o Ministério Público está na lei lá previsto como legitimado. A lei diz que ele pode fazer isso, só que a Constituição ela também fala, mas ele será aqui para portadores do HIV ele pode? A lei diz que sim. A Constituição não trata especificamente desse tema de direitos de pessoas que têm uma mesma situação. E aí ele pode ou não pode estar lá no Supremo aguardando a palavra. O Supremo disse esse ano que na associação você teria que estar na lista e teria que estar no âmbito do órgão prolator da decisão. Mas e se eu sou associada e estou fora? Eu sou associada, eu estava lá na lista, mas eu não estou mais lá, eu não resido no âmbito do órgão prolator. E agora, como é que fica a minha situação? Ou mais ainda, transitou em julgado e não exigiram nada. Agora que está definido eu posso me beneficiar? Será que eu que estaria abrangido pelaquela definição do Poder Judiciário transitado em julgado, poderia me beneficiar, poderia efetivar meu direito? Ou teria que eu poder judiciar e buscar esse direito individualmente? Se a gente reconhece os direitos no âmbito coletivo, a gente ainda precisa pensar em como efetivá-los, como retirar essas barreiras processuais, os entraves sobretudo relacionados à legitimidade e à coisa julgada, que são dois pontos bem controvertidos nesse cenário. E por fim, pedindo desculpa que eu já vi que saiu um errinho ali, que saiu onde seria a onda renovatória, a terceira onda renovatória ela se preocupou principalmente, ela foi especialmente focada nas questões processuais dentro e fora do judiciário. Ela pensou tanto em aperfeiçoar fora do Poder Judiciário essa solução de conflitos como em mecanismos para maior efetividade dentro do Poder Judiciário. E aí nessa terceira onda renovatória nós tivemos diversas reformas legislativas que trataram da maior efetividade ao processo. Dentro do Poder Judiciário basta falar que nós tivemos em 94 o advento da tutela antecipada que permitiu que já trouxe a possibilidade de um provimento para aqueles que não poderiam aguardar o tempo do processo, que não poderiam esperar até o final para usufruir daquilo. Aqueles que indicavam que teriam a prova inequívoca da semelhança do seu direito e o requisito da urgência poderiam usufruir. A gente teve outros mecanismos como por exemplo em 2005 uma maior preocupação com a efetividade da execução. E a gente trouxe o novo Código de Processo Civil que de fato se preocupou com diversas modificações como a gente pode falar da consagração da tutela provisória resgatando não apenas mantendo a ideia de tutela antecipada anterior mas trazendo um sistema reorganizado para a concessão de provimentos de urgência para aqueles que não poderiam esperar o tempo do processo. A gente teve o novo Código de Processo Civil trazendo também a questão de um tratamento a demandas de massa a demandas que tratam da mesma questão do Poder Judiciário se preocupando se você que trata de uma questão não tem o julgamento de uma forma e o seu colega que trata da mesma questão do Poder Judiciário só porque caiu numa vara diferente na vara ao lado tem um outro entendimento o novo Código ele se preocupou sobretudo com a efetividade do processo ele se preocupou com o tratamento mais rente a constituição com o tratamento observando os princípios condicionais e coerente com cada tipo de demanda com o tratamento que pudesse ser mais próximo à realidade da causa e aí você tem um tratamento diferenciado para as demandas de massa de forma que elas possam receber o mesmo julgamento afinal se a gente trata da mesma questão e há várias pessoas tratando da mesma questão no Poder Judiciário imagina se cada um receber uma resposta seria uma verdadeira loteria judiciária poxa eu vou ingressar qual vai ser o resultado não sei se cair na vara tal é procedente se cair na vara tal na outra vara é improcedente depende mas se a gente está tratando da mesma questão se a gente tem uma situação de direita semelhante ela deveria ter a mesma resposta isso foi uma das preocupações do novo Código além da preocupação de provimentos de urgência além da preocupação de tentar ultrapassar barreiras processuais para efetivar o mérito de fato aqui também na terceira onda em termos de barreira legislativa em termos da questão legislativa a gente andou bem diversas foram as inovações legislativas no direito processual para trazer efetividade ao processo e ao mesmo tempo também fora do Poder Judiciário a gente trouxe algumas barreiras basta falar que a lei de arbitragem foi ver nossa lei de arbitragem em 1997 e ainda teve alterações em 2015 como uma forma de trazer uma forma especializada de uma solução de conflito a arbitragem ela pode ser cara se comparada a determinado tipo de litígio a determinado litígio que está em questão mas ela é uma forma extremamente especializada para alguns conflitos a gente teve ainda o marco legal da mediação incentivando a solução pela via da mediação a mediação enquanto uma via adequada também afinal o que a gente teve em termos também de outras leis em conjunto com o Código de Processo Civil de 2015 que trouxe uma ênfase ao tema a busca também para uma solução adequada de conflitos para um sistema que se chama de multiportas ninguém quer apenas entrar no Poder Judiciário todo mundo quer sair só que você não quer necessariamente entrar no Poder Judiciário você quer uma forma adequada para o seu conflito você quer um tratamento adequado e o que você precisa ter ideia o que você precisa ser informado o que você precisa ter acesso é quais seriam as diversas possibilidades de solução de um conflito você pode solucionar por uma negociação você pode solucionar por uma conciliação você pode solucionar por uma mediação você pode solucionar pelo próprio Poder Judiciário você pode solucionar pela arbitragem e qual seria a forma mais adequada depende do seu conflito depende da questão que está ali sendo tratada depende do tipo do seu conflito se é uma relação continuada se não é uma relação continuada talvez se a gente não tem uma relação continuada se a gente uma vez surgiu um problema teve um dano uma batida de carro uma indenização seja suficiente vai resolver vai reparar vai consertar o seu carro e está tudo bem mas imagina que é uma questão de família que ainda que nós temos um laço nós temos um vínculo ainda que resolva aquele problema nós vamos continuar convivendo uma indenização pode não ser suficiente para a gente aliás não vai ser um laço afetivo ou pelo menos se esse laço está esgarçado há um vínculo uma questão de vizinhos você vai se mudar se você não se mudar você pode continuar ali encontrando com o seu vizinho você não vai olhar para a cara dele como é que isso vai ficar há laços que precisam ser restaurados depende do seu tipo de conflito depende se a sua relação é continuada se a sua relação não é continuada depende do que se pretende depende do conflito em questão em relação a questão da terceira ano renovatória no judiciário a gente teve avanços relativos para a efetividade do processo e fora do judiciário a gente teve o desenvolvimento de diversas formas de solução de conflito principalmente a ênfase desse sistema multiportas que mostra que não há uma resposta adequada há sistemas que podem ser adequados dependendo do seu caso concreto de fato que você ainda tem uma dificuldade de informação ninguém antes de você ingressar no judiciário diz olha você prefere o judiciário você prefere a mediação ninguém senta para te explicar essas possibilidades de fato você vai ver essas possibilidades de solução de conflito ao longo da faculdade de direito mas para o judicionado para aquele que leva um conflito e pretende uma resposta muitas vezes você não tem essa explanação você acha que o judiciário é a única via ele pode ser a via adequada para o seu caso mas pode ser que não seja pode ser que talvez o seu conflito seja melhor resolvido de outra forma e fora isso eu coloquei aqui alguns dados do Supremo do Poder Judiciário do CNJ é que na verdade embora você tenha no Poder Judiciário a preocupação com a efetividade fora dele o desenvolvimento de formas de solução de conflitos você ainda tem uma quantitativa muito grande de processos que acaba tornando um desafio a implementação de todas as alterações legislativas na faculdade de direito que você vai mais estudar é lei mas como elas se traduziram em resultados práticos o CNJ ele tem a justiça em números que ela divulga todo ano os dados do Poder Judiciário no ano de 2000 no ano tá no ano a última justiça em números que sempre tem um ano base o ano anterior por causa da divulgação das pesquisas eles fecham no ano e divulgam no ano seguinte você teve uma pequena redução de processos no Poder Judiciário mas isso não significa que tenha significado que seja uma melhora na prestação jurisdicional o Poder Judiciário ele está assoberbado a gente tem muito mais processos do que recursos humanos você não tem estrutura suficiente no Poder Judiciário para atender todos esses processos por isso a demora a prestação jurisdicional você claro você tem fases que você pode reduzir que são chamadas as fases mortas do processo por exemplo tempo de cartório o processo eletrônico ele consegue reduzir algumas fases o processo não fica parado no cartório o processo não precisa ficar tão tempo parado no cartório mas outras fases você precisa uma conclusão do magistrado você precisa ter um magistrado ali para julgar você tem tem mais um magistrado para milhares de processos ele não tem como julgar todos os processos ao mesmo tempo já foi feito um levantamento que com todos os processos que tem no Supremo os ministros teriam minutos para julgar cada processo sendo que um processo não pode ser julgado em minutos até porque a questão não vai ser bem avaliada a gente tem inovações legislativas a gente tem reformas mas que de certa forma o grande desafio ainda se encontra na quantitativa de processos você vai dizer assim olha então tem que reduzir isso mas lembra que todas aquelas pessoas estão lá buscando seus direitos a gente ainda encontra hoje a gente tem uma legislação avançada mas a gente ainda tem a questão de como resolver como solucionar como enfrentar essa quantitativa de processos como eu falei e reitero ninguém quer só entrar não adianta você entrar no poder judiciário você vai entrar hoje mas você vai ser daqui a quanto tempo? 3 anos? 5 anos? 7 anos? será que eu sabendo que se você tiver se você tiver de uma dificuldade financeira ainda e o seu direito for de um valor baixo será que você vai buscar reparação? isso é uma história verdadeira que aconteceu há pouco tempo o banco um certo banco pegou um centavo da conta de cada cliente pergunta se alguém foi o poder judiciário você vai buscar reparação sumir um centavo da sua conta imagina o tempo que você vai esperar para ter esse um centavo de volta o que você vai gastar é muito mais do que um centavo agora se ele pegou um centavo da conta de cada cliente quanto ele teve ao final para ele? para ele foi uma diferença muito grande imagina uma caixa de sabão em pó você vier 50 gramas a menos você não vai notar você quando compra o sabão em pó você não pesa para ver se está naquela embalagem que vem mas um pouquinho a menos de cada caixa quanto o fabricante não economizou e se você for atrás disso quanto tempo você não vai passar no poder judiciário quanto você não vai gastar para isso ainda que você não pague custos só o seu deslocamento vai para uma audiência só o tempo que você vai esperar será que depois de 3, 5, 7, 9 anos ou mais você ainda vai ter aquela sensação de justiça será que você ainda vai pensar que teve o seu direito reparado de fato esse o porquê que eu tive a obra do Mauro Capeletti do Brian Garfield do Nicola Trocker como base porque eles fizeram todos esses estudos na década de 60 70 divulgaram em 74 75 quando isso ainda não era divulgado quando isso não era visível em 1974 1975 isso se tornou visível desde aí se tornou visível e não era um problema de um país pontual era um problema pertinente a diversos países porque eles montaram uma equipe cada um pesquisando no seu país de diversos países mais de 40 anos depois se a gente avançou em termos de lei na prática a gente encontra diversos problemas como solucionar isso pode passar por diversas respostas mas a gente o que era foi diagnosticado há 40 anos atrás as barreiras ainda permanecem melhoraram? melhoraram afinal a gente passou aí 40 anos pensando nisso mas a gente ainda tem muitas barreiras a remover do acesso à justiça como um todo não só do judiciário como de qualquer forma de solução de conflitos passar por novas leis talvez nossas leis não são ruins nós já tivemos diversas pode ser que mais algum instituto melhore pode ser mas a gente tem que buscar soluções e cabe a nós profissionais de direitos e vocês que estão iniciando a faculdade que vão aí ter esse longo caminho ainda começar a pensar como efetivar o acesso à justiça e mais ainda como as pessoas conscientizar as pessoas não só que elas têm direito mas também que esses direitos precisam ser efetivados porque não adianta dizer que o direito existe precisa-se ver a efetivação deles muito obrigada a todos bem, muito obrigada professora Larissa pela sua exposição sobre as ondas renovatórias de acesso à justiça no Brasil é um tema sem dúvida alguma muito interessante que toca muito a todos nós porque sobretudo vocês estudantes de direito nós estudantes de direito sempre estudamos o direito o direito material mas às vezes não pensamos em como implementá-los como deve ser processualmente e a dependência também que nós temos no Brasil de processo do processo judicial sobre a primeira onda sobre a primeira onda a renovatória de acesso à justiça eu gostaria de destacar o papel da advocacia pro bono que a professora Larissa muito bem falou aqui a advocacia pro bono ela é exercida me corrija se eu estiver errada Larissa ela é corrigida de forma gratuita por profissionais de direito pelos advogados e ela é muito comum no exterior sobretudo nos Estados Unidos nos Estados Unidos alguns estados como por exemplo o estado de Nova York para você fazer o bar exam que é o exame da OAB você tem que você tem que ter alguns anos ou alguns processos de advocacia pro bono os grandes escritórios nos Estados Unidos são incentivados a prática da advocacia pro bono e enfim em contrapartida aqui no Brasil a gente tem um outro desenho muito dependente do estado muito dependente da defensoria pública que mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro como a professora Larissa falou que é a defensoria de ponta se não me engano é considerada a defensoria modelo do Brasil os defensores de todo o Brasil vem aqui na defensoria pública do estado do Rio de Janeiro aprender como 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 estruturar suas defensorias e aqui no Brasil há essa vinculação muito grande do estado dependência do estado para a prestação da advocacia gratuita inclusive por parte da própria OAB que só veio regulamentar a advocacia pro bono há dois anos ou três anos há poucos anos não sei se em junho de 2014 ou junho de 2015 para ser mais específica então realmente isso é um desafio para vocês o estudo da advocacia pro bono que é muito pouco discutida no Brasil incentivo vocês a estudarem a pesquisarem sobre isso e enfim estamos caminhando ainda lentamente mesmo nesse primeiro nessa primeira onda renovatória quanto a terceira onda renovatória eu queria que a professora falasse um pouco sem tirar o tempo dos alunos sobre a arbitragem a mediação que são métodos de resolução de conflito que não judicial e enfim são a princípio a saída para essa dependência do judiciário para esse número para essa demanda excessiva de causas judiciais e toda essa demora essas são minhas tragações obrigada pelas considerações professora Maíra só comentando em relação a primeira onda quando a gente fala da questão da advocacia pro bono isso ainda se torna ainda maior como voltando na questão que eu toquei da resolução da Defensoria Pública da União com a crise do Estado a tendência aos concursos se reduzirem você tem menos concursos nesse momento e da mesma forma que com a questão do desemprego você tem as pessoas continuam necessitadas então provavelmente você não vai ter um ingresso nesse momento de crise de novos profissionais ou se tiver não como antes ter esse ingresso e a própria Defensoria Pública da União na falta de estrutura já reduziu antes ela tendia até três salários mínimos três salários mínimos o salário mínimo está novecentos e alguma coisa novecentos e quarenta sete se eu não me engano mas eram três salários mínimos hoje é dois mil reais ela já disse que ela reduziu por quê? porque ela sabe que ela não tem como dar vazão a todo mundo que precisaria ela reduziu para dois mil reais e esse pessoal que ganha um pouco mais de dois mil mas não chega a três salários mínimos que antes era atendido agora pelo critério apenas da resolução ele não é você tem a dificuldade por mais que a Defensoria ainda seja o nosso modelo de referência ela também não tem como dar vazão a tudo a toda essa quantidade a todos os hipossuficientes que necessitariam desse atendimento e a advocacia pro bono no Brasil ela é relevante mas a gente não precisa pensar no modelo porque a gente sempre pensou no modelo associado ao Estado é claro que também a gente precisa pensar em qual modelo adotar porque nem todos os países colocam a advocacia pro bono para todos os setores por exemplo se você for pesquisar no âmbito da União Europeia a União Europeia divulga os dados dela de advocacia pro bono por país membro e a maioria dos países mesmo só disponibilizam para algumas áreas o estrangeiro por exemplo se você precisa de algum atendimento no país eles geralmente em alguns países você não tem acesso a sua advocacia pro bono se você é estrangeiro você ainda vai ter que pagar um advogado lá talvez principalmente se você é estrangeiro mas está residindo num outro país tem países que sua advocacia pro bono só atende os nacionais e tem países que não atende todas as áreas como pensar principalmente nessa época de crise na questão de um profissional qualificado para atender a defensoria é qualificada mas não dá vazão como pensar e como suprir esse espaço do que ainda precisa de atendimento em relação a terceira onda na verdade ela envolve todas as formas de solução de conflitos qual seria a forma mais adequada o poder judiciário já era uma forma conhecida antes associada até como a principal quando hoje se verifica que depende do caso em questão a arbitragem a mediação a conciliação são outras formas de solução de conflito tanto que se procura substituir a denominação meios alternativos de solução de conflito por meios adequados meios alternativos não caem em desuso mas se procura evitar tá simplesmente essa expressão essa expressão não equivocada mas quando você usa alternativo alternativo é alguma coisa e aí se associar eles seriam alternativos ao poder judiciário então o poder judiciário seria o principal na verdade se procura pensar que eles seriam adequados adequados em qual seria o mais adequado para o seu litígio qual seria a melhor maneira de encontrar uma solução para o seu litígio seria a ideia da solução multiportas você tem várias portas você pode ir por essa você pode ir por aquela você pode ir pela central mas qual delas que é mais adequada para o seu caso para o caminho que você pretende a mediação e a conciliação elas na verdade elas buscam soluções consensuais que as próprias que seja obtido um consenso sobre a questão conciliação e mediação alguns consideram alguns não fazem essa distinção mas o novo Código de Processo Civil por exemplo ele resolveu fazer essa distinção de conciliação para mediação e é uma distinção que a gente adota de forma majoritária no nosso ordenamento o que já por exemplo não é feito em outros ordenamentos na verdade isso se difere tanto na postura delas a conciliação para relações não continuadas quando você busca um consenso quanto a uma relação não continuada a forma aportada como possivelmente adequada é a conciliação o conciliador ele tem uma postura ativa ele pode sugerir soluções uma indenização de 5 mil seria suficiente um pedido de desculpas resolveria a questão a relação é não continuada você tem uma questão pontual que você precisa resolver por outro lado a mediação ela também busca consenso mas numa relação continuada a mediação mostra a construção de uma solução e a construção dessa solução não passa por uma postura ativa mas uma postura passiva do mediador o papel do mediador não é trazer soluções não é oferecer soluções o papel do mediador é simplesmente pensar com que as partes construam soluções o papel do mediador é fazer com que as partes pensem qual é como é ruim o conflito e todas as consequências negativas que ele poderia trazer de forma que sejam construídas pelas próprias partes a melhor solução para o conflito já na arbitragem você já tem aí uma outra forma o árbitro ele pode até celebrar um acordo mas o árbitro pode julgar a arbitragem o árbitro é considerado um expert no assunto a arbitragem ela tem alguns limites tanto subjetivos como objetivos por exemplo incapazes não podem solucionar seus conflitos pela arbitragem e objetivamente o direito precisa ser patrimonialmente disponível pelo menos ter esse reflexo patrimonial que você busca a solução do reflexo patrimonial pela arbitragem direitos indisponíveis não podem a arbitragem ela é desenvolvida fora do poder judiciário embora a lei dos juizados especiais tenha a previsão de acontecer a única previsão de acontecer no judiciário que nunca aconteceu e ela busca uma solução especializada por um profissional especializado justamente por essa especialização a arbitragem tem custos mais elevados compensa dependendo dos valores que estiveram dependendo da questão que estiver sendo tratada nem sempre o poder judiciário vai ser o local mais adequado para determinadas questões muitas vezes é uma matéria que o juiz não tem um conhecimento adequado é uma questão muito específica que existe um profissional específico para aquilo o árbitro não necessariamente é um profissional do direito ele pode ser mas ele não necessariamente é o árbitro é um profissional que tem uma formação em arbitragem ele fez uma formação para isso para poder atuar como árbitro mas ele é escolhido pelas partes pelo conhecimento naquela matéria objeto do litígio naquela matéria que está sendo tratada e ele pode tanto chegar a um acordo como ele pode efetivamente dar uma solução o árbitro pode julgar ele vai proferir uma sentença que se não for cumprida pelas partes aí sim será efetivada no poder judiciário o que apenas precisa ficar assim destacar nessa terceira onda é que assim a mediação a arbitragem a conciliação elas não podem ser pensadas como uma panaceia para todos os males elas não podem ser pensadas como vamos reduzir a quantidade de processos do poder judiciário levando as pessoas para a mediação encorajando as pessoas a arbitragem ou incentivando a conciliação o fato é vamos pensar vamos reduzir os processos quando essas soluções forem mais mais adequadas mas nem em todos os casos elas vão ser nos casos que elas forem elas serão utilizadas vamos conscientizar sobre a existência sobre a existência de outras possibilidades de soluções de conflitos que não passem só ou apenas pelo poder judiciário obrigada professora Larissa abre então as perguntas dos alunos alguém gostaria de fazer uma pergunta o que eu tenho observado é que esses meios sobre a existência sobre o conflito eles acabam com o tempo muito as pessoas não acreditam nessa via ou do espectro a decisão para também estar muito difícil e isso aqui o que eu fiz também foi o seguinte a influência é uma importância de uma cultura informativa que as pessoas acreditassem que esses três informativos tivessem que a conferência são os outros que eu acho que isso é informativo que tem que ser considerado soltado eu acho que precisa muito é esse sentimento compartilhar de que a norma ou as esses valores podem ter uma identidade que permite essas pessoas obrigada obrigada pela pergunta uma excelente questão porque de fato em diversos países em que esses meios funcionam houve uma cultura relacionada a isso foi uma mudança cultural na sociedade no nosso caso a gente sempre teve uma cultura muito voltada ao poder judiciário e há uma resistência muito grande a esses meios com o Código Processo Civil de 2015 com as legislações e com a alteração da lei de arbitragem em 2015 e o advento da lei da mediação que é considerado o marco legal da mediação também em 2015 de certa forma a gente não teve uma mudança cultural na sociedade a gente teve uma tentativa de uma imposição legislativa tanto que se você pegar o artigo 334 do Código de Processo Civil ele já prevê uma audiência prévia de conciliação mediação que tem lá que ela só pode ser dispensada se o direito foi disponível ou se as partes concordarem então de certa forma você tentou uma imposição legislativa e mais ainda a realização dessas soluções através do poder judiciário não se buscou construir a ideia de que você pode tentar uma mediação antes do poder judiciário se resolver você não precisa nem ir você não precisaria nem ajuizar a sua ação você primeiro ajuiza a ação e depois lá dentro do poder judiciário que a gente apresenta esse caminho e de forma não obrigatória mas de forma quase você é compelido a isso a menos que se encaixe numa das hipóteses de dispensa então de certa forma a gente tenta introduzir esses meios para uma cultura legislativa e não uma legislação trazendo essa previsão e a legislação pensando em construir esse caminho o grande problema também esbarra que a legislação quando constrói esse caminho ela traz intervalos muito pequenos ela traz intervalos que muitas vezes quando você chega numa audiência de conciliação hoje na prática quando você vai ver muitas vezes você senta tem acordo não tem levanta não se constrói nada já chega aquela pergunta pronta o intervalo de 20 minutos de uma audiência para outro é muito pouco então quando se tenta impor uma cultura ela se leva um discrédito na prática por quê? porque dada a quantidade de processos você não consegue implementar os tribunais criaram centros soluções de conflitos isso está na resolução do CNJ os tribunais já implementaram mas quantos processos são direcionados a esses centros? um número até relevante mas diante da quantidade de processos que a gente tem no poder judiciário se você tem alguma demanda no poder judiciário se você já passou no tribunal você conhece o centro de solução de conflitos você já foi visitar um centro de mediação do TJ para ver como é que funciona de certa forma esse trabalho está sendo divulgado agora e mais ainda a gente ainda está começando pela imposição se a imposição é o melhor caminho eu diria que com certeza não e mais ainda esse tempo muito pequeno direcionado ao fato que hoje conciliadores e mediadores não são remunerados apesar da previsão de remuneração os tribunais ainda não previram no seu orçamento a remuneração de conciliadores e mediadores a gente traz um sistema que se torna de difícil funcionamento a lei prevê tenta impor mas ainda tem aí várias peças precisando ser encaixadas para o funcionamento parece que o ideal seria uma mudança de cultura legislativa mas como mudar uma cultura legislativa se nem o profissional que vai fazer esse trabalho a gente valoriza adequadamente com a remuneração vai dizer que ele vai trabalhar gratuitamente como ele vai fazer parece que aí no nosso trajeto seria repensar como fazer isso porque a mudança deve ser cultural a gente tenta fazer legislativamente ok mas já que a gente vai fazer pela lei talvez da estrutura levar a crer como esses métodos funcionam porque a gente tenta colocá-los sem condições de funcionamento dá 20 minutos para fazer uma audiência você vai refletir alguma coisa sobre o acordo geralmente você se pergunta tem acordo não tem isso resolve isso não levaria uma cultura a um desenvolvimento mais adequado daquela solução da controvérsia ou mais ainda aquele profissional que vai passar o dia todo trabalhando sem receber nada será que ele vai por mais que ele esteja empenhado naquilo será que se ele não recebesse uma remuneração ele não estaria muito mais incentivado ao exercício o código prevê remuneração alguns estados remuneram mas muitos estados ainda não tem não tem ainda previsão orçamentária para remuneração acho que a gente tem que pensar tanto profissional essa cultura vai ser tanto dos profissionais que atuarem porque um bom trabalho vai começar a levar a divulgação dos resultados como já que a gente quer pela lei efetivamente também a atuação dos nossos tribunais que muito tem que muito tem se voltado para isso mas ainda tem muito a aperfeiçoar tanto na divulgação do trabalho como na remuneração do profissional tá muito obrigada a todos obrigada a professora Larissa e esperamos todos e todas aqui terça-feira às 11 horas tchau tchau